Abertura E aí E aí Ah E aí E aí E aí E aí E aí E aí Sua derrota é questão de tempo. Não há defesa. Isso vai arrumar com você. Uma força corre em qualquer coisa possível. Seu destino foi selado. A importância sobre a força é fatal. Você não pode resistir. Agora você compreende o poder do Abnei. Testemunha o poder da força. Você não é nada comparado ao poder da força. Que princ� é melhor. Isso vai Strandar com você. A CIDADE NO BRASIL 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 Estes rebeldes não são de nada Foi reportado contato com os rebeldes nas cavernas Não há defesa contra o lado negro Sinta um poder A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não há defesa. Todos foram abatidos. Escolha uma médica. Nada pode impedir o Sabre de Luz. Suas defesas fracas e relevantes. Não há defesa. Não há defesa. Verifique seus blasters. Esquirem. Não há defesa. A força é minha alma. O que é isso? Uma força fora de qualquer força possível. Junte-se a nós ou morrerá. Todos foram abatidos. Disparso de placa. Foram visitar a médica. A ignorância sobre a força é levantado. O que é isso? O que é isso? Temos que ir para o futuro. Vocês não são mais que marionetas. Vem frente. Vem frente. Vem frente. Se inscreva no canal e ative o sininho.